Você vai ver agora que instituições ligadas ao mercado cafeiro estão adotando medidas contra o coronavírus. Uma das maiores empresas de crédito rural do Brasil está fazendo mudanças para impedir a proliferação do coronavírus. Nós estamos com uma sessão permanente do Comitê de Crise Aberta acompanhando a evolução do caso do coronavírus e nos submetemos ao mesmo tempo das decisões emanadas pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, decretos municipais e nos adaptando diariamente a cada situação, sempre atento à questão de preservar a vida e a saúde das pessoas. Assembleias e outras reuniões, por exemplo, estão adiadas. Nós estamos fazendo um ajuste nos horários, nós vamos passar a trabalhar agora das 10 às 14 horas, com alguns atendimentos prioritários. As pessoas que normalmente já têm prioridade vão ser atendidas e alguns outros setores da nossa economia, que é importante que a gente atenda eles em determinados horários, também já está sendo realizado esse atendimento. Projetos como o programa Balde Cheio, que visa promover e desenvolver a pecuária de leite no país, estão temporariamente cancelados. O momento agora exige cuidados, responsabilidade por parte de todas as instituições, para evitar aglomeração de pessoas e que elas corram risco. Os funcionários nossos, considerados grupos de risco, estão sendo afastados do trabalho, mas não são muitos, são poucos. Home office já foi criado, nós já estamos com uma estrutura adequada para que alguns setores possam trabalhar em casa, sem que isso altere a qualidade do nosso trabalho, do nosso atendimento, que não pode parar por enquanto. E agora mais do que nunca, o ser humano tem que fazer o uso da tecnologia em prol da saúde e da segurança. Essa é outra recomendação do Cicobi, que pede que, caso não seja de urgência, que as pessoas utilizem o internet banking, e façam uso da internet para fazer as atividades da agência. Hoje, através do celular, através dos computadores, a maioria da parte de comercialização, produtos e serviços, podem ser contratados pelos meios digitais. Então, o que a gente pede é que evitem que virem na agência. Isso já está realmente acontecendo, efetivamente acontecendo.